DJ, marcando Andeviola.com, vem na água, capivara, que lá vem bala Quando estou sozinho no meu quarto Fico olhando a saudade Imaginando o que é que eu faço Essa noite fria de ver Você não está por perto Pra me aquecer com os teus braços Quero os teus lábios Pra beijar a minha boca Gosto que me olha quando eu te beijo Quero os teus carinhos quando eu vou Quero você quando me levanto Pra você ouvir o que eu vou falar Te quero tanto coração Te quero tanto minha paixão Te quero tanto Deusa do meu universo Te amo tanto meu amor Te amo tanto minha flor Te amo meu amor Você que é a dona de mim É paixão Me olha quando eu te beijo Me olha quando eu te beijo Quero os teus carinhos Te quero tanto meu amor Te amo tanto meu amor Te amo tanto você que eu te amo Te amo tanto meu amor Te amo tanto meu amor Te amo tanto minha flor Te amo tanto Te amo tanto meu amor Você que é a dona de mim 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 Você que é a dona de mim